Música Ser um bombeiro civil é ser um profissional que protege as pessoas das áreas de risco E além do SAMU e do bombeiro militar, eles também atuam na área do resgate O treinamento prático do curso de bombeiro civil aconteceu em diversos pontos de difícil acesso Situações foram simuladas de modo que os alunos pudessem levar para a prática Tudo aquilo que já tinham estudado na teoria Houve diversas situações simuladas de acidentes O instrutor Fernandes, que coordena a turma, falou do curso O bom do bombeiro civil hoje é trazer trabalho desenvolvido para a população O bom do município hoje, na parte de combate a incêndio, resgate veicular Resgate de vítima de difícil acesso É o trabalho que a gente está fazendo e desenvolvendo hoje Trabalhando na cidade, mostrando os pontos críticos E mostrando a necessidade para a população e para as autoridades A importância do bombeiro civil numa cidade Porque estamos trabalhando em vários tipos de pontos de trabalho com todos os tipos de vítima Em difícil acesso, a parte aquática, na parte de trabalho em altura Vítima que caiu de acidente, vítima veicular, tiroteio, vítima que foi vitimada com bala Então todos esses procedimentos o bombeiro está preparado para fazer Em trabalhar em prol da comunidade Em prol da sociedade, não só de Viseu Mas de qualquer lugar que ele for colocado para trabalhar Essa é a importância do bombeiro civil hoje Numa cidade que é muito boa na parte de combate a incêndio Incêndio florestal, incêndio de difícil acesso Por exemplo, nas instituições, em lojas, casa Então o bombeiro está apto a fazer todo tipo de procedimento Em Viseu são aproximadamente 200 bombeiros civis em treinamento Teresinha Figueiredo falou da importância de fazer o curso Paulo, como é que está sendo a sua experiência? Olha, está sendo, olha para mim, está trazendo muitos benefícios Até porque eu já fiz outros cursos Então quando veio para cá o bombeiro civil Eu fiquei muito feliz Porque Viseu necessita bastante Principalmente na área de trânsito, entendeu? Então eu estou amando Seu Fernando, como é, qual é a sua opinião a respeito desse curso? É mais um curso para preparar jovens para bombeiros civis, né? Isso vem muito a agregar valor para o nosso município Com relação à segurança Acredito que eles vão trabalhar com isso, né? Com segurança e vários itens também E sem deixar de valorizar o jovem, né? Para ter mais um aprendizado Nos seus currículos escolares E também na sua vida profissional Matheus Melo, que trabalha no SAMU Repassou aos amigos de treinamento As técnicas de atendimento de primeiros socorros Nós temos um curso de trânsito E agora que o corra do objetivo A parte de trânsito A parte de trânsito Agora que os cuidados de trânsito Agora que os cuidados de trânsito T esqueleto E primeiro uso de trânsito E primeiro uso de trânsito E primeiro uso de trânsito A inteligência de trânsito Enchωamento de trânsito Parágrafo de trânsito E primeiro uso de trânsito E primeiro uso da face Para os cuidados dos cuidadosos A isso está em trocarem Para ter mais um posto A gente As técnicas peças Tchau, tchau.